Agora, você irá sentir o poderio de fogo da Cruel. A porrada agora vai ficar ainda mais cruel. Prepare-se. Leandro DJ! Saúde! Corte da massa! Disco Dance Cruel. Um porra tão de som. Pare de babar! Pare! Pare de babar! Ah! 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 Sabe por quê? Disco Dance Cruel. Disco Dance Cruel. Um porra tão de som. Um porra tão de som. O capitão da Cuba não vai ter desenrolou. Disco Dance Cruel. Disco Dance Cruel. E o nosso cantor, o capitão não vai mudar. Disco Dance Cruel. Um porra tão de som. PUNK é na imprensa FM. PUNK é na imprensa FM. PUNK é na imprensa FM. Leandro DJ! Leandro DJ! Leandro DJ! O sacode da massa! Ele está na fora! Ele está na fora! Ele está na fora! Eu volto é sozinha! Ele está na fora! Eu volto é sozinha! Eu farei os danços para a boda! Por um de crueldade É um trecho Disco 10, cruel Emporração, som Disco 10 De disco, de disco dance Cruel Um porra, eu sou Só pra fã deteste Só pra fã deteste Só pra fã deteste E esse é isso Leandro DJ O sacote da massa O sacote da massa O sacote da massa De disco, de disco dance Cruel Um porra, eu sou O lar do rádio, seu rádio Punk é na imprensa FM A maior do colegio Doa quem doer Disco dance Cruel Um porra, eu sou A maior do colegio Doa quem doer De que é, de que é, de que é De que é o baile Disco dance Cruel Um porra, eu sou De que é, de que é, de que é De que é o baile Andares que quebra tudo No esprenguei lá De que é, de que é Disco dance Cruel Um porra, eu sou Corre Ready for home? Corre Andares que quebra Disco dance Cruel Um porra, eu sou Corre Um porra, eu sou Corre Que é um porra, tem um de som. Leandro Vincen, o fim da sacada da batalha. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. FUNK é na imprensa FM. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. Leandro Vincen, o saco, corte da batalha. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. Ricardo e Toguinha. Ricardo e Toguinha. Etei doidão, puxa o void da Coab. Sequestrando os alemão. Ricardo e Toguinha. Etei doidão, puxa o void da Coab. Sequestrando os alemão. Um porradão de crueldade. De disco dance, cruel, um porra, tem um de som. Que bom dia é esse, não caça e não manda, é Campo Grande, a Vila Aliança. Que bom dia é esse, não caça e não manda. A, Campo Grande Aliança, a, 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 Campo Grande Aliança. Você diz que não conhece, que é citão de canibal, que é Marisa Dimetrope. Punk é uma imprensa FM. Você diz que não conhece, que é citão de canibal, que é Marisa Dimetrope. Se boiá que é Braseirão, caçador de lado B. Desdisco dance, cruel, um porradão de som. Get it boy! Get it boy! Leandro DJ! Piscareca de Havaiana, tu vê fica de bobeira. Piscareca são sinistro, são de engenheiro pedeira. Piscareca de Havaiana, tu vê fica de bobeira. Piscareca são sinistro, são de engenheiro pedeira. Disco dance, cruel, um porradão de som. Um porradão de crueldade. Escuta, ecoscuta, é do passado. Lá do ar vai destruir. Jordão acabar com o baile. Se tocar, vou me invadir. Vamos invadir! Vamos invadir ali! Disco Dance Cruel, um porradão de crueldade. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense, gogó do bombaixor. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense, gogó do bombaixor. Disco Dance Cruel, um porradão de crueldade. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense, gogó do bombaixor. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense, gogó do bombaixor. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Bonde de guerreiros, aqui não tem caô, b-b-baixada Fluminense. Tem co-tenco, tem cobertante Tem co-tenco, tem co-tenco, na parede Tem co-tenco, tem cobertante Tem co-tenco, tem cobertante Tem co-tenco, tem co-tenco, na parede Caraca do velho, um boadão de som Opa, é da esquina da varão Carinha do velho, Paulo César e negão Opa, é da esquina da varão Um boadão de som Desdisco, desfruel Nós pegamos táxi em Padre Miguel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel Nós pegamos táxi em Padre Miguel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel Nós pegamos táxi em Padre Miguel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel Nós pegamos táxi em Padre Miguel O bote da DEA já puxou pra mais um hotel Desdiscoивается cruel Porra, desd futuristic 7, 7, vem, xixá, eu vou onde? Vem, 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 que água santa 7, 7, vem, xixá, eu vou onde? 1, 1, 2, 1, 2, 1 Leandro PJ O saco de rabassa 1, 1, 1, 1, porra, de cruel Disdisco Dance, cruel 1, 1, 1, porra, dança Disdisco Dance, bonde dos careca Disdisco Dance, cruel 1, 1, porra, dança 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 É de que o lado A voltou Fazenda tinha uma Pro bodim quebra quebrou Eu não vou correr, muito menos me esconder Assasso Cesarão Do CG Campo Grande Eu não vou correr Muito menos me esconder Assasso Cesarão Do CG Campo Grande Infrança, a primeira É mesmo do Brasil É mesmo do Brasil Disco o Vestruel Um Porradão de Som Fumiga Fala Finchuca F scrum Ficca Fér Ficca 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um porra, tão de crueldade, disco dance, cruel, um porra, tão de som. Disco dance, cruel, um porra, tão de som. Um porra, tão de crueldade, disco dance, cruel, um porra, tão de som. Disco dance, cruel, um porra, tão de som. Um porra, um porra, um porra, tão de crueldade. Um porra, tão de crueldade, disco dance, cruel, um porra, tão de som. Um porra, tão de crueldade, disco dance, cruel, um porra, tão de som. Imprensa, imprensa. Imprensa, imprensa. Um porra, tão de crueldade, disco dance, cruel, um porra, tão de som. 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 Leandro, Leandro, DJ, o sacote da massa. Um porra, tão de som. 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 Um porra, tão de som.